O meu dente tá mole. Bom, depois que ele cair, você pode colocar o dente debaixo do travesseiro antes de dormir para ganhar uma visita da fada dos dentes. Sério? O senhor vê a fada do dente sempre que tira a dentadura então? Eu, eu não. Morde uma maçã no nosso jardim. Foi assim que meu primeiro dente mole caiu. Ah, tá bom. Eu não tiro mais a minha dentadura. Quando eu tirava, o Mr. Pickles colocava um pássaro debaixo do meu travesseiro com uma cabeça de boneca costurada nele. E aí o pássaro fazia uma pentagrama de coco no meu peito. Não tem mais nenhuma maçã. E também não tem mais nenhum jardim. Porque eu usei todas para fazer um suco. Uma centrífuga nova. Eu precisava de um motor novo para minha caminhonete. Toma o seu café da manhã. Ai, ai. Vem, Mr. Pickles. Vamos tirar o meu dente. Ei, para. Oi, pessoal. Eu tô procurando por uma macieira. Toma cuidado, Tommy. Sentiu? Claro, tô sentindo. Que isso? Não! E se um desses homens tentar te sentir, fala pra ele ir direto pra minha cadeia. Talvez eu perco o dente nessa maçã. Não. Ei, quem está roubando as minhas maçãs? Corvos! Espantário! O seu único propósito na vida é espantar os malditos corvos! E você está aí, super aconchegado e confortável como eles! Nossa, carne de primeira hoje. Gostosa pra caramba! Toma um suco. Ele leva algumas frutas e legumes, tipo detox. O que é vegumes? Pai, por que está usando um capacete? Pro Mr. Pickles não roubaram a minha dentadura, é claro. Esses seus legumes me curaram todinha! Isso é ótimo. Eu quero mais! Eu sinto muito, mas as frutas e legumes acabaram. Eu te dou mais, mas você tem que dirigir. A caminhonete do Stanley não tá ligando. Não! Tô bom! Tô pronto! Esse espantário é inútil mesmo! Ele não consegue nem ficar com as sobrancelhas intactas! Eu não aguento mais! Agora eu nunca vou ver a fada dos dentes! Mas a fada dos dentes não existe! Mas o meu avô disse que... O que o avô é um mentiroso!